Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no vosso canal do YouTube. Hoje estaremos trazendo objetos, utensílios domésticos que não podem faltar em momento nenhum na casa do moçambicano. Para tal, trago vários utensílios domésticos e vocês vão poder acompanhar pelas imagens. Mas antes de mais nada, peço já que se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para que não perca nenhum desses vídeos que passam aqui no vosso canal do YouTube. Deixe o seu like, o seu comentário que ajuda bastante para o crescimento e evolução do meu canal. Partilhe o vídeo para mais pessoas. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Vá lá, se inscreva. Vá lá, siga-me no Instagram. Siga-me no Facebook. Você vai estar por dentro de tudo o que eu pretendo lançar aqui no canal do YouTube. Se você ainda não viu o vídeo acerca do YouTube, não vou falar. Eu vou deixar aqui no card da descrição. Ou qualquer outro vídeo, vou deixar também aqui no card da descrição. Mas agora, vamos à vinheta e voltamos com o vídeo. Até já. Bom pessoal, voltamos com o vídeo. E desde já, queremos mostrar os utensílios domésticos que não podem faltar na casa de um moçambicano. O moçambicano não pode ficar sem esses utensílios. É agora que vocês vão descobrir. O primeiro utensílio doméstico que não pode, por nada, faltar na casa de um moçambicano é uma esteira. Uma esteira de quê? De palha. A esteira de palha serve muitas das vezes como um objeto para pousar nas tardes. Nós costumamos muitas das vezes ter menos no quintal, para dormirmos, sei lá, na esteira e por aí em diante. Eu vou deixar, veja a foto da esteira aqui. A esteira é esta. Esta aqui é a esteira de palha. Bom, além da esteira de palha que nós usamos como algo para dormir, para se deitar ou para sentar e conversar com amigos, nós temos aqui um ranador. Ranador, para quem não sabe este instrumento aqui, não sei como está saindo o vídeo, se está se desfocado ou não. Mas o ranador tem esta parte, ele é tudo de madeira e tem esta parte que é de ferro. Esta parte para que serve? O ranador serve para ranar, por exemplo, o coco. Nós partimos o coco e raspamos desta parte até que saia o coco já raspado. Este é o utensílio doméstico que não pode por nada faltar na casa de um moçambicano. O outro utensílio doméstico que também não pode faltar na casa de um moçambicano é um pilão e um pilador. Por quê? O pilão e um pilador que nós temos em imagem aqui serve para pilar amendoim, que é uma que constitui um elemento muito importante nas comidas típicas cá de Moçambique. Muitas das comidas que nós preparamos entram o amendoim e para tal temos que pilar este amendoim. Porque em muitas das famílias não se compram, não tem o hábito de comprar amendoim de lado. Eles tiram o amendoim e pilam. O outro instrumento, ou melhor, outro utensílio doméstico que não pode faltar na casa de um moçambicano, este é um utensílio que eu estou a dizer como um utensílio bônus, é o tsepo. O tsepo o que é? O tsepo é este instrumento aqui, este utensílio. Ele tem esta parte esburacada, tem toda esta parte. Ele o que é? Em algumas zonas rurais. E este é um instrumento tradicional, como posso dizer assim. Porque prepara-se as bebidas típicas, pode ser como bebida de canhão e sei lá, outras bebidas. Então, os mais velhos, neste caso, pegam este instrumento aqui, este utensílio, abaixam e cartam a bebida e tomam-se daqui como se, sei lá, este é a função do tsepo. Este é o tsepo. Bom pessoal, fora do tsepo, estes são os utensílios que eu trouxe para vocês aqui, são utensílios que não podem faltar na casa de um moçambicano. Desde já, quero pedir mais uma vez que se inscreva ao canal, ative o sininho das notificações para que não perca nenhum destes vídeos que aqui passam no canal. O meu muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final, o meu forte abraço para todos vocês e até logo. Tchau, tchau.